Fala pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre esse item. Eu já gravei um vídeo falando desse item há mais de dois meses, só que era uma informação que eu tinha recebido e nem era a minha opinião, tá pessoal? Só que acontece, a informação que eu tinha recebido provavelmente não estava tão correta assim, né? Porque era uma informação. E as informações, né galera, são vazamentos na verdade. E pode ser verdade, pode ser falso e eu só trago a informação pra você. Bom, recentemente galera, esse item atualizou e galera, era possível que ele seja de item de gift card, só que atualizou a descrição e o título e galera, quando isso acontece, geralmente se fosse de gift card ou algo do tipo, falava, né galera? Só que atualizou e não falou. Então, estou gravando esse vídeo pra fazer a minha análise e a minha opinião sobre o item. Dessa vez é a minha opinião, tá pessoal? Então bora lá para o vídeo, deixa aqui o like, se inscreva no canal. Então, olha lá, é o seguinte pessoal, esse item aqui foi criado pelo mesmo criador desse item aqui. Esses dois itens estavam no inventário do criador antes de vir para o Roblox, tá certo? Então é o seguinte, esse item aqui veio para o Roblox sem descrição e sem nome, né? Então, não se sabia o que era. Só que acontece pessoal, esse item também estava no inventário do Roblox, recentemente veio para o Roblox, né galera? Saiu do inventário, o Roblox fez o update do item e estava sem descrição ainda e sem título. Só que depois que foi lançado aqui, acho que uma semana depois, atualizou a descrição e título e você podia ganhar o item, tá galera? Então galera, esse item não é diferente, foi criado pelo mesmo criador, só que esse item já veio para o Roblox muito antes desse, né? Já faz mais de dois meses, não tinha descrição e não tinha título. Só que pessoal, atualizou, agora tem descrição e agora tem título. Então, o que acontece pessoal? Se fosse um item de gift card, vale presente, geralmente ia aparecer aqui, só que não apareceu, tá com título e uma descrição, né? Como vocês podem ver, a descrição do item, né galera? Como vocês podem ver, não tem nada a ver com item de gift card ou de vale presente. Então galera, provavelmente esse item é um item gratuito, não é confirmado nem nada, é só minha opinião, possivelmente é um item gratuito. Esse item pode ser o que, galera? Um item de promo code de item gratuito ou um item, galera, do sistema iOS, porque recentemente, né galera, dois itens que a gente estava esperando que seria item de promo code foi ser item gratuito, mas exclusivo do iOS. Bom, pelo menos foi item gratuito, né? Então eu creio, galera, que tem uma chance muito grande desse item também ser item de iOS, tá bom? Mas nada é confirmado, é só minha opinião e minha análise que eu fiz, tá bom? Tem uma grande chance desse item realmente ser item gratuito. Mas não se sabe se for gratuito o jeito que vai ser obtido, se é de item de promo code, item gratuito na loja ou de algum tipo exclusivo como o iOS, não dá pra saber, tá bom? Mas se for gratuito eu faço um vídeo ensinando como você está ganhando. Essa é a minha opinião, tá pessoal? Pode ser um item de promo code, pode ser um item exclusivo de iOS gratuito ou simplesmente, pessoal, pode ser ainda um item, né galera, aí, de vale-presente ou algo do tipo, tá? Mas a chance disso acontecer é bem baixa. A minha opinião é que é item gratuito, tá bom? Mas nada é confirmado, tá pessoal? Ainda não tem muita, ainda não tem confirmação de nada, tá bom? Mas se for gratuito eu faço um vídeo ensinando como você está ganhando. Comenta aí galera a sua opinião pra mim saber, tá bom? Então se eu tiver mais informações que comprova que o item é gratuito, eu faço um vídeo avisando ou mesmo ganhando item, tá bom? Mas esse foi o vídeo galera, se você gostou deixa aquele like e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.